Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Vem para a Quero Quero Quero. Vem para a Quero 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 Qu WhatsApp 999303734. Essa cobertura tem o oferecimento de Balcão Rural, de Lopes, Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul. E o apoio do Sindicato Rural de Itapes.